Gente, a esquerda não é santa não, mas é mil vezes melhor do que a direita, tá? Então vamos começar pela esquerda. Só três minutinhos, eu vou sugerir o seguinte, como não é todo mundo que conhece aqui, que você comece dizendo seu nome, se apresentando e a palavra. Bem-vindo. Bom dia, gente. Eu sou o Té Lino Brasil, trabalho com patrimônio de história cultural e artístico da prefeitura inspiratória, é um orgulho de estar aqui, porque eu vou falar muito rápido por causa do tempo, eu tenho uma sombra que anda comigo. Eu sou sobrinho-neto de um cangaceno. Eu sou sobrinho-neto de Botinho Mandu, que morreu por causa da luta pela terra para os companhias. Meu filho, ele criou personagem, Zé Bebelo de Marais Rosa, era meu tio-avô. Ele foi assassinado e morava em fazenda da Lá. E depois virou fazenda do capitalismo. Mas orgulho pela terra. Eu falo muito disso porque nós somos uma cidade graças a um erro. Porque quando a gente ouve, eu venho dominar, ele falava, vocês têm que descer o rio. Eu subi o rio, virapora. Quando a gente sai do virapora para Juazeiro, nós descemos o rio. Vocês estão notando o sentido? Nós descemos o rio. E para comemorar isso, para falar sobre orgulho e patrimônio, eu queria lembrar-vos que é o seguinte. Petrolimbra, lá em Pernambuco, que da uva tinha o suco, e que essa gente adora, tem um sonho. E o sonho do petróleo imenso é vir conhecer o que dá a hora. Bahia dos seus cantos, terra de todos os santos, onde o folclore e a flora, também é bom que se diga, que ama o rio que liga, Juazeiro Piratão. Chique, chique das festanças, tem que amece, nunca dança, alegria, amor, sua gente aprecia, e sonha também o dia, vir conhecer Piratão. Na cidade da Barra, a poesia barra, versos por aí a fora, falando do sertanejo, que nos peça o desejo de vir conhecer Piratão. Caralhinha tem suas lindas, o Borobá, o Borcalém, a corria e o Caetora, que fazia amizade e dava felicidade a quem fosse a Piratão. E de anular a manujada, é pelo pão encantada, faz parte da sua história. Grande escanada ela se acha, e é lá que se faz a cachaça, que se bebe em Piratão. São um pão fico bonito, feta de São Benedito, com gatas da Nossa Senhora, e lá se peste o mandio, para o dominar do seu mundo, para vender o Piratão. E ele vem aí, fica-me perto daqui, mas até hoje o seu povo chora, por julgar a verdade do mito, que seu filho mais bonito, se mudou com a Piratão. Cachoeira, numa teia, cidade de gente negra, tanto senhor ou senhora, é o destino do meio, da nossa bonitizem, na cidade de Piratão. Na barra do Guaicoí, Pais Leibes passou por ali, foi uma pessoa de maior, Fernandias reclamava, que a pãe que procurava, se chamava Piratão. Com o irmão de Giseiro, com seu pão gordeiro, sempre, sempre colabora, e é de lá, que se avista, e se vanda, não é bonita, a vista de Piratão. E é uma cidade tão linda, adolescente ainda, onde o progresso aflora, hoje, falando sem isso, que a rainha do São Francisco, é sem dúvida, valeu, brigadão, que beleza, prosa com poesia. E agora, eu tenho a alegria de passar a palavra para a nossa advogada, doutora Heloísa Aquino, companheira de luta, lá de Belo Horizonte, e de Vinópolis. Bem-vinda, de Vinópolis. Bem-vinda, doutora Heloísa. Bom dia a todos, eu estou aqui, em nome da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, para a falta de a ordem, de fazer parte do Conselho. A nossa companheira não pode vir, porque ela está sob a proteção do Estado, porque homens e mulheres, que lutam pela divindade, pela transformação social nesse país, todos os dias são agredidos. A outra abraça, creio de vana, estarmos aqui, na defesa, do nosso camarada Geraldino. E de lá pra cá, eu tive a oportunidade, de conhecer, a Frente Nacional de Luta, porque até então, o movimento que a gente conhecia, seria o grupo MST. E eu me apaixonei, eu não estou a fim de saber, se os quadros, na de cima, estão brigando. Não, Manuel, eu estou querendo saber, porque os trabalhadores aqui, estão passando. E me apaixonei, pelas lutas, e pelas pessoas. Então, eu vou pressionar o renais, na Nova Paulina, que é desse acertamento, e a minha chará, que é maluco homem, heroíza, de grande luta. E eu queria, eu queria referenciar também, o Neila, que a nossa luta, eu e a Neila, nós somos camaradas, desde o nosso dia de 82, passamos por várias lutas, desde a luta pelos gregos, a vestir, o movimento estudantil, e a Neila, que é assistente social, que a minha filha, também é assistente social, outra, que é conquistada, da Prefeitura de Belo Horizonte, e faz um trabalho, com pessoas em situação de burro. Então, nesse momento, nós, da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem de São Divulgados do Brasil, que a nossa entidade, tem como tema, inovar, incluir, e avançar. A UAB, é uma das instituições, mais respeitadas, nesse país, da qual, houve grandes avanços, na questão da composição, de gênero, e de raça. Hoje, nós temos 50% de homens, e 50% de mulheres. A qual vez, 30% tem que ser, homens ou mulheres negras. Então, a gente veio aqui, a trazer esse apoio, outro dia, a gente estava lá com o Rogério, e tentamos marcar uma reunião com você, em nome dos sacramentos, e agradecer a sua presença, e naquela época também, da Sena Úndia, o padre Jones dele lá, e se comprometeu também, fazer uma discussão, em livro nacional, com as representações dos trabalhadores. Então, aqui é só o preço do luto, não deixar o meu apoio, de forma irrestrita, a essa luta. Só quero falar mais uma coisa, que o Fred Wander falou, sempre ele fala, que eu sou atleta. aqui é colocar, que essa luta se representou muito, para nós mulheres, principalmente nós mulheres negras. Todas as medalhas, que o Brasil teve, e essa última, que pegou todos os padrões, que deram uma mulher gorda, negra, e que ganhou o outro no Brasil. E não, em nome de nossas mulheres, que é muito, o que vai para elas? Muito obrigado, doutora Heloísa, que beleza, foi uma mulher negra, brasileira, que derrubou Israel, racista e genocida. E agora eu quero passar a palavra para o nosso cinegrafista, o professor Túlio Lopes, que está cumprindo a função, eu vou formar para você, meu irmão. Eu sou o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, faz parte da coordenação da unidade classista, corrente sindical ligada à parte do Comissão Brasileiro, e estou muito feliz de estar aqui presente, porque essa luta pela terra desenvolvida pela Frente Nacional de Luta em Minas Gerais, ela motiva o conjunto de movimentos populares aqui. E ter a presença aqui do INCAM, representado pela luta agora, Leila Batista, é muito importante, né? Quem luta, conquista. No campo de educação, nós falamos que luta, educa e conquista. que é fundamental, que é pedagógico esse movimento que nós fazemos. No Brasil, nós temos mais terra para bois do que terra para pessoas no campo da reforma agrária. No campo de educação, lá ainda vem exclusão social muito forte. E as universidades estaduais, da PEDESA UEN, que nós temos há algum monte, são fundamentais para a interiorização. E na luta de classes em Minas Gerais, nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo, ele se apresenta como novo, um partido que ele chama novo, que representa apenas novos autores de contemplação. Nada mais velho do que o liberalismo. E ele é ultra-liberal, que tem uma postura bastante autoritária. Todos que fizeram greve contra o Zema, cortaram os salários. Falaram para a gente, ó, não faz greve não, hein? Porque eu não conto. Ninguém vai participar, quem vai cortar os salários. Aí eu falei para a base. Pessoal, ou nós vamos lutar em defesa da Universidade Estadual, ou nós vamos perder a Universidade Pública aqui em Minas Gerais. Mas tem uma condição. Se nós lutarmos, vai ter corte. E a turma? Pode ter corte, porque vai ter luta da classe trabalhadora. E nós fizemos a greve, dois meses de greve, vão ter muitas vezes que vocês falam para a Universidade e cerca de 25 mil estudantes fora das comunidades de todas as ciências cidades. E no meio dessa luta, a Eloise me convidou, nós vamos lá, no Pinópolis Centrais de Minas, eu estou dando a chave em Campos Altos, nós vamos conhecer Correio Dança. Eu estava meio desmotivado, assim, porque eu disse, nós vamos lá. Aí vamos lá conhecer, eu fico mais motivado ainda para a luta, porque na luta tem que ter aquilo que os cristãos falam muito bem, que é a perseverança. E que nós também falamos, não, Mariguelos, comunistas, chamam de persistência, que é a ideia de continuidade, que a luta não é linha reta, o movimento da história não é linha ar. Então tem altos e baixos, tem as contradições, e nós temos que superar diareticamente isso, mas mantendo a persistência, e a persistência, ela é bem-vinda com a coletividade, com a luta, isso é muito importante para a gente. Então, quem luta, educa, quem luta, conquista. Parabéns para a Frente Nacional de Luta, 21 anos de luta, e agora a terra da classe trabalhadora. Vamos lá. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confiar em seu amor, é reclamar, adeus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, Obrigado.